O capo 128 diz assim, aquele que teme ao Senhor, será abençoado na sua família. Bom dia galera, beleza já com vocês? É, eu creio que sim, está uma madrugada maravilhosa, né? Nós estamos aqui, pegando aqui a Avenida 7 de setembro. Aqui na grande cidade de Petrolina. Esta madrugada aqui, 17 de 6 de 2022. São 3 horas e 42 minutos. É, 21 graus centígrados a temperatura neste momento. Mostra, tudo vem aqui no painel do Ategão, viu galera? Vamos explorar essa Avenida aí, nesta madrugada fria, aqui em Petrolina. No grande estado do Pernambuco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Muito bem iluminadas, bem sinalizadas Aqui a nossa reta guarda esquerda A CIDADE NO BRASIL 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 Quer dizer que tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A MOSTRA Da avenida, né? Todo mundo já sabe que é grande a cidade. Nessa hora, vai pra estar piscando, né? Varejando o caminhão. 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 essa hora é assim porque não tem movimento né galera, madrugada, aqui é a movimentada essa hora tá o venidão, aperta aí, pra você passar claro, aqui tem um outro viaduto aqui, dois viadutos construídos, novo né é aí, vai pra o centro aqui em Fortaleza, Recife aqui tá em obra né, os próximos sete quilômetros posto Serra da Santa galera aqui no estado Pernambuco Pernambuco então não não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém?